Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês viram no último vídeo, eu falei que eu ia vir pra Minas E estou aqui, fazendo aqui É a da minha madrinha e do meu padrinho Que é a minha madrinha e a irmã da minha mãe E aqui foi onde eu fui criada um tempão Porque todo final de semana eu tinha que vir pra cá Eu e meu primo que tá aqui comigo Vou mostrar todo mundo aqui hoje, tá todo mundo com vergonha Todo mundo consegue correr, né? Esse aqui, ó a cara dele Esse aqui, nós vinha pra cá todo final de semana Nós vinha pra cá E minha madrinha, tá aqui minha avô Essa aqui é a minha avózinha, a mãe da minha mãe O amor da minha amandinha Ai, minha madrinha tá com vergonha de crescer Mas ela fez o João Deitado pra eu comer, gente Que eu liguei a câmera só pra mostrar pra vocês Que delícia o João Deitado Ai, tem queijo aqui Queijo de Minas Papazinho, requeijão Pamonha A pamonha aqui que a gente fez ontem também A gente não, né? Porque eu não ajudei, foi essa que fez O João Deitado Deixa eu mostrar pra vocês O João Deitado é tipo um pão de queijo, né? É o maior pão de queijo mesmo É, e aí que gente, que delícia Ó, aqui pra vocês verem E agora eu vou tomar café, porque eu ainda não comi E a mãe tá ali de fora, cortando o cabelo ali E eu vou tomar um cafezinho Comer na pamonha também, já Meu terceiro café da manhã Ontem eu comi tanto Que hoje eu tô ruim da barriga Mas tá bom, né? Gente, hoje eu vou gravar pra vocês também Vou sair com o Noah aqui, né? O Noah tá dormindo agora Não dá pra mostrar Mas eu tá ali dormindo Depois eu vou mostrar pra vocês Um monte de animais que tem aqui Tem porquinho Porquinho bem pequenininho mesmo Porquinho, porquinho Tem barra, tem tudo que vocês pensarem aqui Tomei café E agora a gente vai dar um banhozinho no Noah E aí vai dar um banhozinho nele na bacia aqui Porque eu não trouxe banheiro Não deu pra trazer E aqui também não tem Porque aqui não tem neném Então a gente vai dar um banhozinho nele agora na bacia Minha prima tá ali tirando a roupinha dele E aí a gente vai dar um banhozinho nele Toma, mamãe de bacia Vai beber? É Deixa eu achar a mão Eita, mamãe Eita, mamãe, mamãe Toma na banho de bacia, mamãe Toma na banho É, de bacia Ai, seu bom banho Um pacotinho aqui Deixa a mamãe embulhar um pacote aqui Deixa a mamãe embulhar esse pacote Deixa eu vestir Quero vestir? Quero vestir Essa moça aqui que não tá aparecendo o rosto dela Que ela tá tímida Mas eu cuidei dela do tamanho que eu não vou tá E hoje ela tá esse tamanho de mulher Tá sorrindo, Gabi Que rio Que rio Ai, Bruzena, por que você não correu? Eu não tenho coragem, vai Depois eu desinvesto que nunca desinvestou Deixa eu passar de barco Não, não, não Pode tirar o outro Quem tem cavalinho? Quem tem cavalinho? Tirou Ai, que bonita Segura, barcoza Não, não, não Não quer mais nada Exustou Noa, quer uma mãe? Noa, são as minhas meninas Quer? Olha pra vovó Olha aqui, gente Tem até filhotinho de cachorrinho aqui Que engraçado E é tu macho? Ui Tem três machos na filha Ah, não Que gracinha Feliz Dormindo Será do céu Você tem medo não Você tá com cara de medo Pai, eu tô Você tá recorrendo aqui Eu vou até Ele tá querendo encostar a cabeça do livro Eu só puxar saco dele Eu achava bonito demais Eu tô fazendo é cosque Desde pequeno Eu só puxar saco dele Que eu achei bonito demais Ele é bonitinho mesmo Bonitão, né? Gente, é mais uma minha prima aqui A Gabi, ó Tá indo ali onde a gente ia Quando eu vinha pra cá Todo dia A gente vinha pra cá O quadradão que tinha ali, ó Buscar cana com o padrinho E aí A gente tá vindo aqui Pra relembrar os velhos cantos Hoje é nosso último dia aqui Nossa última noite aqui Amanhã eu vou lá pra onde Pra São Gotardo Que é onde meu pai mora E aí hoje Nós tá vindo aqui Pra eu poder ver como é que tá, né? E olha aqui A casa de lá Daquele matagal lá Quando eu tava com minha mãe E ela tá aqui no meio do mato Ó O sol tá se pondo lá agora E aí Nós vem aqui Todo dia Ele tirava leite E aí nós esperava lá no portão Que eu lembro direitinho Não tô esperando ele pra poder vir A prima tá com vergonha Na hora que o celular grava ela Ela dá uma fugidinha assim Começava aqui, ó Onde tinha cana Eu vou mostrar umas fotos pra vocês Depois pra vocês verem Quando a gente vinha Que tem umas fotos nossas No carro de boi Um monte de coisa, né, Gabi? No carroça No carroça Passei minha infância inteira aqui Inteira, inteira, inteira Todo final de semana Eu tava aqui A Gabi tá falando Ontem a gente tava olhando umas fotos Parecia que era um evento Quando a Nevinha ia pra cá Porque vinha eu Meu primo que apareceu no vídeo aqui também E tinha os dois, né? E daí foi criado junto Todo mundo Andando de cavalo Fazendo tudo junto Cavalo aqui, né, Gabi? É Era o quadrado E daí você vai lá embaixo Eu lembro também Que tinha sabe o que? Melancia Dessa melancia eu não lembro Você não lembra? Não, eu lembro das canas Eu lembro das melancia Eu lembro só da arvorezinha Do saquinho de pó de café A árvore do pó de café? Mas se eu acolhasse Uma arvorezinha de perto Da entrada Do colchete Pegou um saquinho de pó de café Lá em casa Pegou a arvorezinha E trouxe Pra plantar ali Pra plantar a arvorezinha Mas tá aqui E levar Ah Não, mas não lembro não Gente, é muita paz Que transmite um lugar desse, pô E o medo de ter uma onça ali Que vai atrás de nós, Gabi Vai estar correndo A merda vai pegar no olho A merda corre mais que ela Ó Que bonitão Olha ele pra trás também Não tem nada Nada, nada, nada Só eu e a Gabi Aqui no meio do mato Hoje em dia Morro de medo De vaca De tudo Mas antes não tinha não Vamos, Gabi Vamos, Gabi Ai, doutorna Olha lá Onde é a casa lá Lá Caraca, nós já andou, hein Nossa, olha ali A vista Tinha que ter chegado Um pouquinho mais cedo Gabi, eu só os pônei Agora a gente vai voltar E vai passar ali no tanque Porque tem um monte de tanque Tipo, de peixe, né Onde a gente pescava pra brincar Lembro que o meu padrinho Tinha um montão de peixe aqui, né, Gabi Laranja, preto, branco É E aí era só pra pesca esportiva, sabe Gabi, quase cai Olha lá a casa longinha, gente Lá aqui, ó Nesse pontinho aqui, ó Ali é o casarão que tinha antigo Aí eles construíram na casa em cima ali Tá escuro já Porque o sol já se pôs lá, ó Mas ali era o tanque Que a gente pescava ali, ó Tem esse E tem um que é mais perto da casa A gente tinha esse aqui E o outro A gente vinha pra cá Mas era grandão, ó O tamanhão dele Era aqui que a gente pescava Você lembra, Gabi? Amava nada Amava só a vara É Amava só a vara E os peixes comiaisca tudo E nem pegava nenhum peixe Agora eu vou fazer uma coisa Que tem anos que eu não faço Amava aqui, abre um pochete Abrir eu dou conta Mas fechar Já é o problema Tem que ser a missão completa Mas eu vou dar conta As mães me fechei Dei conta, viu? A taiava por aqui, cê lembra? Mas tiver cola ali Oi, gente Oi, gente A Kiara e eu paramos Nosso passeio aqui rapidinho Pra lembrar vocês de uma coisa Fala pra eles, Kiara 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 Oi, desculpa Tu de olho em um labrador ali Isso não é hora pra paquera, Kiara Dá logo o recado Verdade Deixem o like, gente Ajuda muito mesmo E se inscrevam no canal Se não forem inscritos Boa Agora vamos continuar nosso passeio Um beijo e até o próximo vídeo Tchau